E agora nós vamos direto para a fronteira, trazendo informações de um homem que foi morto a tiros em Foz do Iguaçu. Detalhe, ele estava em liberdade há apenas quatro meses, Fidel. Wagner, este crime aconteceu no bairro Porto Meira, aqui em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, a vítima é um homem de 40 anos, que levou um tiro. O criminoso também levou os pertences da vítima, mochila, carteira e também o celular. A polícia suspeita de um crime de latrocínio, mas a família deste homem suspeita que ele tenha sido vítima de uma emboscada. Isso porque ele deixou a cadeia recentemente, há mais ou menos quatro meses, ele ainda usava tornozeleira eletrônica e a suspeita é que ele tenha sido vítima de alguma desavença que aconteceu no passado. A família contou também que ele foi contratado por uma mulher pelas redes sociais, a qual ele não conhecia, e aí combinou de se encontrar com ela neste bairro, naquele local. Quando ele chegou lá, ele foi morto por um criminoso. A polícia segue investigando o caso. Wagner. Obrigado. Obrigado.